Boa tarde, pessoas. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida. Eu sou o Yokai. Eu dirijo uma ACP, uma oficina de criação de personagens, com um tema que me inspirou, né? Eu me inspirei, não sei, que veio à minha cabeça, por causa de uma leitura de umas pessoas conversando sobre, enfim, o Covid-19 e a situação atual da pandemia, e tratando as coisas muito de maneira abstrata, né? Numérica, de fato, os levados apenas na imaginação, e uma imaginação mais numérica mesmo, não humana, e um tanto quanto esvaziada das complexidades da realidade, né? E eu pensei em fazer esse debate aqui, falando um pouco sobre o que significaria abstração, da abstração à materialidade, e explicando um pouco como as coisas dissolvem, sedimentam, e o que é o que fica como sustentáculo, o que se sustenta, o que é base, pilar, no fim das contas, né? Mas é uma teoria também, com uma elaboração, tanto quanto livre, né? Dessa abstração. Então, primeiro, falar um pouco sobre os casos, né? Até gravar aqui pra vocês a tela, acho interessante, pra ter uma base de dados pra conversa. Não tô debatendo tanto, nem ligo tanto, não que eu não ligue, mas não é minha área, é fazer um debate, sim, geopolítico ou do contexto para além da ficção, para além da literatura e dos animes que geralmente eu faço aqui no canal, mas aqui é uma CP um pouco mais voltada pra realidade, né? Temos aqui, atualmente, no dia 17 do 4, às 8h40, logo logo tem a live do Atila, aliás, eu tenho que gravar esse vídeo aqui antes de começar a live dele, então o vídeo não pode ser muito longo. Mas temos aqui um total de 144 mil mortos. Em, o quê? Temos quatro meses de pandemia, mais ou menos, né? São 144 mil mortos. Hoje, nos Estados Unidos, nesse dia atual, morreram 4 mil, 2 mil, 478 pessoas. E, o que é uma abstração? Isso aqui é uma abstração numérica. Eu vou falar um pouco de coisas minhas também. Por exemplo, eu sou de Piedade, é uma cidade do interior de São Paulo, na região ali de Sorocaba, e a cidade tem cerca de 55 mil habitantes. O meu bairro, onde eu morei praticamente a vida inteira lá, eu mudei de lá, mas acho que meio a meio já, né? Agora, metade da vida meio que correndo pelo estado, mas metade dela foi no mesmo bairro, na cidade. Desde os meus três anos até os meus 20, se eu não me engano, eu morei lá. Pouco antes dos 20, 21, mais ou menos isso. E é um bairro que eu literalmente vi nascer. Nesse bairro, se eu não me engano, não tem mais do que 2 mil habitantes. Não chega. É um bairro que eu literalmente vi nascer, como eu disse, é um conjunto habitacional, um CDHU. E eu, meio que quando eu morei lá, nasci em piedade e tal, eu fui pra esse bairro e não tinha nem asfalto na rua, e tinha, era um morro assim, que foi construído, loteado, pra construir casas. Então, eu literalmente vi as pessoas começarem as vidas lá. E a abstração é uma coisa natural, mas o exercício de imaginação pra entender a abstração é uma coisa que a gente pode fazer. Por exemplo, dessas 2.478 pessoas que morreram nos Estados Unidos em vários locais, principalmente em Nova York, mais ou menos, mas em vários locais diferentes, se essas pessoas tivessem morrido no mesmo dia e fossem pessoas que morassem no mesmo espaço, no mesmo tempo, ou seja, no meu bairro, por exemplo, era literalmente como se o bairro tivesse morrido no mesmo dia, o bairro inteiro. Quando eu penso em um total de 154 mil mortes decorrer de bastante tempo, mas digamos que a minha cidade, que tem cidade originária, que tem 55 mil habitantes agora, na época que morava lá tinha menos, isso aqui dá 3 vezes, praticamente, o número de habitantes da cidade. É como se a minha cidade não tivesse mais habitantes, de pessoas mortas. Logicamente que isso aqui é jogado no mundo inteiro, e pode morrer um milhão, sei lá, 50 milhões de pessoas no mundo inteiro, quando acabar essa pandemia. Mas, em fatos objetivos, até o momento, espalhado pelo mundo, nós temos aqui 37 mil mortes só nos Estados Unidos, o que já é praticamente 4 quintos dos habitantes da cidade onde eu nasci. Então, o que eu quero dizer com isso é que a abstração é muito fácil de ser feita por causa da falta de contato que a gente tem, por causa da esparsividade espacial, mesmo em temporal, e de empatia natural mesmo, que a gente, como eu estava conversando até com os amigos, eu realmente não consigo ter muita empatia por pessoas que eu não conheço. Na minha vida inteira, se for pensar em quantas pessoas eu já me relacionei, acho que daí é mais ou menos, assim, uns 10 mil pessoas que eu conversei, assim, diretamente. Nos últimos dois anos, menos de 600 pessoas, assim, que eu conversei diretamente. Ou seja, minha vida, que eu tive contato, de fato, empatia e relação humana com a pessoa, são muitas poucas pessoas. E um dia está morrendo praticamente quase um terço, ou até mais, nas pessoas. Nos Estados Unidos, no caso, se for contar no mundo aqui, já temos 8 mil. Os 8 mil mortes, seja, sei lá, praticamente metade das pessoas com quem eu talvez tenha conversado na vida. E eu estou chutando muito para o alto, porque eu sou uma pessoa antissocial, e eu não converso muito com as pessoas, eu não sou uma pessoa sociável. Eu tive, sei lá, uns 150 professores, 120 professores durante a minha vida, sendo colegial, cursinho ou faculdade. E amigos de escola, conhecidos, então os números, eles não são tão altos. Então, pensando objetivamente, as mortes de hoje no mundo, praticamente quase metade, ou talvez até a completude das pessoas com quem eu conversei na minha vida, morreram em um único dia. Então, isso aqui é para trazer a abstração, eu estou fazendo uma abstração imaginativa, para a realidade. E quando uma pessoa fala de números, ela está falando disso aqui. Entendeu? Mas quando você pensa, por exemplo, se eu morasse naquele mesmo bairro, e fosse o único sobrevivente, e em um dia todo mundo desaparecesse, e todas as casas estivessem vazias, ou em uma semana, ou em um mês, a cidade inteira, 55 mil pessoas tivessem morrido, e a cidade, pensa numa cidade, uma cidade pequena, por preferência, porque cidade grande, tipo São Paulo, é difícil. Mas uma cidade pequena, que tem em média 60 mil habitantes, 50 mil habitantes, ou até menos, na equipe da área não é tão pequena, já conheço cidades que tem 20 mil, ou até menos. Mas pensa numa cidade pequena para médio, nessa faixa aí, de 50 mil habitantes. Completamente vazia. Onde você, agora vou cortar aqui, onde você está se locomovendo, e você só vê casas vazias, supermercados sem nenhuma pessoa, sem ninguém andando de bicicleta, ninguém andando na rua, os carros totalmente vazios, todas as residências vazias. Um mundo onde só tem você observando, como se você fosse observador. É uma coisa muito, 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 sem tentar imaginar isso. Tentar imaginar você andando numa cidade pequena, ou se você é de uma cidade pequena, melhor ainda, onde você não encontra ninguém, e você anda horas e horas por todos os bairros, e piedade gigante, piedade de uma cidade maior, até que São Paulo, isso que é rural. Não adiante, se você vai para qualquer bairro, você não vai achar ninguém. Não vai achar ninguém em lugar nenhum, em nenhum comércio, em nenhuma empresa, em nenhuma fábrica, em nenhuma escola, tudo vazio. Uma cidade vazia, onde nem tem habitante humano. E logicamente, se não tem humano, os animais domésticos também entram em decadência e morrem. Porque são domésticos, né? Então vai ter um canibalismo animásico. Mas pensando nisso de maneira... Eu estou trazendo a abstração para a materialidade, sem ela deixar de ser a abstração. Ou seja, ela ainda é a abstração, é uma imaginação. Mas, essa é a tentativa de se entender o que significa 150 mil mortes no mundo até agora. E o que significa 2 mil mortes em um dia, só nos Estados Unidos, né? 8 mil mortes em um dia. E em escala, ainda estamos em, sei lá, um quarto, um quinto da crise, eu não sei qual o grau da curva exponencial a gente está ainda. Giramos um quinto, digamos um quinto. Ainda tem mais, pelo menos, quatro quintos para a gente chegar no fim da crise. E digamos que a gente tenha um milhão só de mortes, por sorte. Desses 150 que temos agora, chega só em um milhão e até o fim da crise. Mesmo assim, um milhão de habitantes é muita gente. E tudo bem, dispersos no mundo inteiro, em todos os países, a gente não percebe tão facilmente. Mas tenta localizar isso num espaço, num tempo comum, como eu estava abstratamente fazendo exercícios de imaginação, para se entender o que significa a morte. Entendeu? É muito difícil ter empatia com pessoas distantes, com pessoas que não são familiares. Agora, logicamente, familiares também morrem, amigos morrem. Mas imagina que todos os seus amigos morram, ou que todos os seus familiares morram, ou que todas as pessoas que você conhece morram. O grau de dor que você vai sentir é que você vai ter lá simpático com todos. Entendeu? Imagina o grau de pesar que você vai ter. E esse grau de pesar deve ser absurdo. Mas não vai acontecer isso. Vai morrer pessoas esparsas em vários lugares diferentes e momentos diferentes. Mas é só para você nunca menosprezar que existem pessoas em relação afetiva e familiar em todos os lugares. E se você perder uma pessoa próxima de você, seja um filho, seja uma mãe, seja um irmão, seja você mesmo, você pode morrer. Porque é uma doença que, digamos, você sabe que se você pinicar o dedo com a agulha você vai furar o dedo, mas você não vai ter uma consequência grandiosa porque simplesmente você furou o dedo. Agora, você também sabe que se você atirar na sua cabeça com o revólver você provavelmente vai morrer. Esse vírus, ele não é uma porcentagem de você sabe ou não que vai morrer. Se você pegar ele, ele fica exatamente no meio termo, ou seja, você não tem a mínima ideia se você vai morrer ou se você não vai morrer. É entre pinicar o dedo com uma agulha e atirar na cabeça com o revólver. Você não tem certeza. Você simplesmente está no escuro. Isso não tem estatística. Qualquer um pode pegar e morrer porque é uma coisa que não... Enfim, a vida é assim, mas em especificidade, a vida sem ciência, sem um conceito formado e sem uma cultura formada ao redor das coisas. Tipo, se você pegar uma gripe e achar de você morrer também é essa entre uma agulha e um revólver. Mas, corriqueiramente, é muito menor pela experiência e pelos dados que a gente tem. No caso desse vírus, como a gente não tem sistema imunológico preparado, a gente não sabe como o nosso corpo vai reagir. Então, ele é literalmente uma zona escura entre a agulha e a bala na cabeça. Então, não interessa se você não está na faixa de risco. Você pode morrer. E não interessa se você tem familiares com uma boa genética ou são esportistas ou históricos de atleta. Entendeu? É ridículo isso. considerando essas coisas. Mas, tudo isso para dizer que uma cidade ou um bairro faz uma extrapolação imaginativa da abstração à materialidade é para você entender o que significam os fatos. Os fatos objetivos que significaria, de fato, as mortes. Os fatos objetivos são as mortes não importa se você tem empatia ou conexão com as pessoas. E eles são mortes numéricas. Vão ter um fato mais aplicado e empático em você se você, de fato, tiver contato familiar de amizade com as pessoas que vieram a falecer. Mas, é só para você ter uma ideia de que, imaginando essas pessoas que morrem com quem você não tem laço nenhum e com você menospreza a vida deles porque eles simplesmente estão atrapalhando ou simplesmente eles morrem de uma hora para outra porque eles já iriam morrer de uma hora para outra mas agora estão morrendo tudo de uma vez por causa da curva da epidemia. O ponto é, tem um pouquinho de esclarecimento sobre o que significa morte. E fazendo essa distração imaginativa colocando todos eles num bairro onde você mora e pense nesse bairro vazio onde todo mundo morreu ou pense em todas as pessoas que você conheceu que não existem mais porque elas morreram todas de uma vez ou pense na cidade pequena sem nenhum habitante e completamente vazia. Entendeu? É desolador. É absurdamente desolador. É um exercício de imaginação que se você levar a sério você entra em choque. Se você não levar a sério tudo bem, paciência. Mas se você levar a sério se você experimentar isso você entra em choque. Mesmo que você seja a pessoa mais cínica e mais sociopata às vezes e mais fria você entra em choque. Se você estiver numa cidade e a cidade inteira morrer e só sobreviver e todos aqueles que você conhece morrerem ao mesmo tempo você entra em choque. Então é para não menosprezar e fazer essa ponte entre aquilo que você não consegue ter empatia porque é difícil mesmo também ter dificuldade mas aquilo que é empático de fato que é uma imaginação uma ilustração um exercício imaginativo para você entender o que significa esses números que eu passei aqui a grosso modo. Logicamente tem mais gente morta e mais gente doente e a gente pode voltar até os números e até ver o lado positivo do negócio que seria as pessoas que estão curadas que são muito poucas em comparação com os números brutos só que temos um dois é mais ou menos um quarto ou um pouco mais de um quarto ou um pouco menos de um quarto de pessoas curadas totalmente recuperadas de dois milhões de infectados dois milhões e duzentos e quarenta e sete infectados e um pouco mais mas de um modo ou de outro é a grande maioria nos Estados Unidos mas de um modo ou de outro para além desses números é bom vocês conseguirem imaginar o contato humano o contato real entende? o contato com as pessoas e sair da abstração e ir no caminho da abstração para a materialidade para vocês conseguirem não falar besteira e entender o quanto isso é complexo eu também não sei ao certo se os efeitos colaterais do que a gente está fazendo agora no tratamento de isolamento e que dá sim impactos econômicos impactos nos fluxos financeiros e fluxos de mercadoria e em outros fluxos se eles são ou não vulnerativos ao ponto de matar mais pessoas futuramente do que se não tivessem feito nada e deixasse a doença correr eu não tenho certeza sobre isso mas uma coisa que eu sei eu estava conversando com um amigo é que a sociedade é programada a matar pessoas e se a sociedade ela tem autossuficiência se ela quiser não matar ninguém ela consegue ela consegue não deixar ninguém morrer de fome ou de maneiras estúpidas morrer todo mundo morre mas a sociedade ela pode se negar em um contexto de estrutura a não assassinar a não matar a não deixar as pessoas na base da sociedade a não deixá-las na indignidade na carência enfim na beira do desespero ou no inferno nos escombros e na morte a sociedade ela tem estrutura para manter todo mundo vivo ela não mantém todo mundo vivo porque a sociedade é programada a matar as pessoas mas num cenário ideal onde a sociedade não funcionasse de maneira injusta e estúpida como ela funciona você poderia muito bem parar ela totalmente e manter todo mundo alimentado todo mundo saudável todo mundo com renda todo mundo com possibilidade de respirar entende? essa é uma das reflexões que eu estava dizendo fazendo com os colegas porque logicamente tem efeitos colaterais você fazer parar toda a sociedade do jeito que a gente está parando agora só que os efeitos colaterais eles só são efeitos colaterais porque a sociedade permite e a sociedade é estruturada para que esses efeitos colaterais aconteçam eu estou dizendo que a cidade é culpada por esses efeitos colaterais acontecerem e ela pode muito bem evitá-los a gente tem autossuficiência alimentar para o mundo inteiro autossuficiência alimentar para o mundo inteiro que é o essencial manter as pessoas vivas e se distribuir direitinho as riquezas você consegue ter autossuficiência de remédios e enfim autossuficiência de recursos e todo mundo ser mantido e tentar o problema não é quantas pessoas vão morrer por causa do colapso é o quanto essas pessoas a gente consegue salvar porque as pessoas vão acabar morrendo elas sempre acabam morrendo mas a ideia é quantas pessoas podemos salvar quantas pessoas podemos evitar que morram devido a toda a situação então é essa a ideia desse debate que eu estou fazendo aqui agora nesse momento e era essa da abstração à materialidade ou seja fazer uma imaginação usar a imaginação para entender isso de maneira mais humana possível pensando nos seus semelhantes para você criar empatia a materialidade aos fatos os números enfim o que está acontecendo ao redor e isso que é dissolver o dissolver nada mais é do que você conseguir ter menos lastro de dogma e não ficar muito apegado a conclusões mas sim sempre uma investigação intelectual sobre as coisas o que sedimentar é você juntar os fatos novamente para ter uma organização intelectual sobre as coisas e o que é sustentar é a moral e a vigência humana ética que sustenta a nossa relação com os seres humanos e das regras da sociedade em geral então os tentáculos são as consequências que a interação entre pessoas gera seja ela no sentido de pandemia ou seja de afastamento ou seja ela no sentido moral onde as pessoas morrem de fome porque a gente não distribui renda ou elas morrem em outros fatores porque a gente tem uma meritocracia uma injustiça no período de formação no percurso de formação ou em outras coisas relativas a nossa convivência sociocultural arraigada no decorrer do tempo mas é mais ou menos essa ideia e esse era mais ou menos o debate e como eu falei eu vou cortar ele aqui porque embora até poderia falar um pouco mais mas eu quero ver a live do Atila agora e vai começar exatamente daqui dois minutos então simplesmente considerações finais faça essa imaginação se imaginem em uma cidade pequena se imaginem em um bairro imaginem que esse bairro tem mais ou menos duas mil pessoas e que ele fica vazio ou imaginem a cidade vazia no decorrer de uma semana porque todos morreram e imagine você mesmo como uma pessoa que está no escuro que você não sabe se vai viver ou morrer por causa de uma coisa que você desconhece e que ela vai agir no seu sistema imunológico no seu corpo de maneira imprevisível então tem empatia consigo mesmo tem empatia com o próximo tem empatia que você tem com o distante ou tente simular essa empatia o máximo possível com as pessoas que você não conhece como se você conhecesse e é mais ou menos essa esse é o exercício de você é se esforçar para ser um humano melhor e numa situação completamente difícil e complexa como essa que estamos vivenciando e essa é a CP do dia obrigado por me ouvirem e até breve pessoas e até breve Obrigado.